É o seguinte, eu vou pegar a Himalaya, do jeito que ela está aqui, como eu sempre venho fazendo manutenção nela direitinho, ela não precisa de muita coisa, porque está com pneu novo, bateria nova, filtro, tudo novo. E o que eu tenho que fazer agora é só trocar o óleo e trocar filtro de óleo. Vou botar óleo sintético e vamos fazer uma viagenzinha aí. Funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My lady's short, half in a while. Four ways down, ready to ride. One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a long 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 time Whether you're ready or not Time for a long time Break free of history Trainers racing straight ahead No man can do like I can I'm the queen of the land And if you're ready and willing If you know it's time Time for a long 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 time Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu faço minha alimentação. Essa aqui é a motoca. O outro está lá dentro. É o lambreta. É? Conta aí para o papai. Você também quer ir? Ela está falando aqui que também quer ir acampar. Aí o que acontece? Não adianta a gente ficar romantizando. Falar assim. Que eu sou brabão. Que eu tenho que fazer assim. Para mostrar para os outros que eu sou brabão. Não. Você tem que usar a inteligência. Você usando a inteligência, você faz o que? E se você quer economizar também, você tem que pensar de várias maneiras. Você tem que abrir um leque. Então você pensa. Alimentação já está pronta lá. Não vou perder tempo. Não vou perder nada. Vai ficar mais ou menos o mesmo preço que eu... Se eu fizer... Ah, vai ficar o mesmo preço. Então o que eu faço? Eu vou lá e compro a alimentação. Show de bola. Agora se eu ver. Eu vou levar, claro. Vou levar minha alimentação. Se eu ver que vai ficar mais barato eu fazer a alimentação, eu vou lá, faço minha alimentação. E é muito legal você estar ali no acampamento fazendo sua alimentação. E negócio de camping. Se o camping for barato, tiver barato, vale a pena, né? Porque tem água, tem luz, pode tomar um banho e tudo. Show de bola. Se não tiver camping, é no meio do mato mesmo. Beleza? Aí eu só passei mesmo pra conversar com vocês qual é a minha ideia, né? E aí também vou pedir uma coisa pra vocês. Vai acompanhando também lá no Instagram, gente. E acompanha aqui no canal também no YouTube. Mas eu vou postar mais no Instagram porque eu só vou postar os vídeos quando eu chegar de viagem. Aí sim eu vou postar o vídeo falando sobre tudo o que aconteceu, tá? Mas no Instagram já vai ter uma prévia de tudo o que está acontecendo, beleza? Então segue lá no Instagram e um jeito de vocês ajudarem o canal, tá? Porque vocês sabem que a única maneira da gente manter o canal funcionando é vocês indo lá, dando um like lá, comentando, se inscrevendo no canal. Porque dessa maneira, o que vai acontecer? A gente pode até ser monetizado, o canal vai melhorando. E dessa maneira a gente vai fazendo mais vídeos pra vocês, beleza? Porque eu sei também que muita gente esquece de ouvir o vídeo, achou legal. Ou o vídeo ajudou ele a resolver um problema na moto ou uma viagem, tá? Mas a pessoa vai lá e esquece de deixar um like, de comentar algo, porque é um jeito de um ajudar o outro, beleza? Então, já vai dando uma força aí, tá? Já nesse vídeo mesmo, já deixa um like aí, beleza? Já se inscreve, já faz um comentário aí, tá? Aí quando eu chegar de viagem, eu já vou passando os vídeos pra vocês aí de como a moto vai ser, como se comportou, quanto ela fez com o litro, até onde eu fui, se precisou fazer manutenção ou não, quanto foi que eu gastei na minha viagem toda, vou detalhar sobre combustível, sobre alimentação, sobre quanto eu gastei em hotel, aí depois eu faço um vídeo falando sobre todos os gastos da viagem, eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, vamos orar aí que a viagem seja o mais longa possível, né? Conforme a grana que tá no bolso, mas eu acho que vai dar tudo certo e vai ser muito legal, tá bom? Eu tô contente, gente, porque, tipo assim, sabe, quando a gente fica muito tempo parado, sem andar de moto, cara, a gente sente uma falta danada, né? Aí é a primeira oportunidade que a gente tem de dar uma voltinha, já acha que é muita coisa, mas é isso aí, vai dar tudo certo e vamos fazer uma viagem legal aí? Espero que vocês me acompanhem nessa viagem, beleza? Segue aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e deixa o seu comentário aí, tá? Comentário, pra mim e pra motoca, aí vocês vão pegar e já vão deixar um like pra motoca, né, motoca? Então vamos lá. Fiquem com Deus. Fui.